Olá pessoal, e aí, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo e dessa vez falando sobre a HomeBliss. Recentemente vi um vídeo sobre a HomeFaken, só que quando eu fui colocar o link para vocês fazerem o download, eu tive um problema nos servidores aí, muito problema, tentei várias vezes, dando erro, dando erro, deu problema e ninguém conseguiu achar nenhum arquivo. Porém, entrei na minha conta no Google Driver e coloquei o link lá para vocês, vocês podem baixar à vontade lá, que vai estar lá disponível. Em relação, coloquei um comentário lá, não sei se vocês visualizaram, coloquei um comentário lá para vocês que entraram no vídeo e não conseguiu baixar, para vocês conseguirem baixar essa Home e testar, para vocês fazerem o teste aí para ver como ficou aí nos seus aparelhos. Agora eu estou trazendo um vídeo da Blizz, Blizz Home. Essa Home aí, eu vou fazer uns negocinho para vocês verem o que é que ela traz. Lembrando, vou dizer logo aqui na minha apresentação, lembrando que é preciso vocês trazerem, ela é uma Home baseada na Cianogen 13, mas é uma Home bem legal, cheia de coisa. Vocês baixam os gaps e o link para baixar a Home, vou deixar também no Google Driver. Vocês pegam, baixam lá e baixam, vai no site OpenGaps lá e vocês baixam os gaps para a Home funcionar, né? Uma Home levezinha, tudo bem bacana, vocês vão gostar do vídeo. E vamos lá para o review, né? Então, pessoal, está aí, né? Aham. Mostrando logo de frente aí para vocês. Trazer aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Aqui. Está aqui dessa forma, com esses botões aqui, ó. E coloquei esse papel de parede. Puxando para cá, não tem nada, nem também tem aqui. Eu instalei o Exposed nela, vou puxar aqui para vocês. Coloquei a minha imagem aqui, ó. E as notificações, hein? Está dessa forma aqui, ó. Vou dar um toquezinho aqui nessa barraizinha. Vai lá para configurações. E ela traz esse Blitz. Não sei se você está dando para visualizar. Blitz 7. A gente dá um toquezinho aqui, vai abrir uma aba, né? Para vocês fazerem uma configuração na ROM. Se não quiser instalar o Exposed. Aí vocês vão configurar. E tem aqui umas coisinhas para vocês fazer algumas aplicações. Em relação àqueles botões lá, eu vou dar um toque aqui no botão, ó. Não sei se você está dando para visualizar em botões. Dá um botão. Ele vai abrir essa aba. E tem aqui essas configurações. Aqui, ó. Vocês estão vendo. E vocês podem ver que o modo de transição está aquele modo que eu gosto de usar, né? Aí, deixa eu olhar aqui. Não sei se você quer esse botão aqui. Não sei se você quer esse botão aqui. Não sei se você quer fechar aqui. Deixa eu ver se foi esse botão mesmo. Vou botar aqui para ver se saiu lá. Foi, saiu. Eu vou botar aqui, ó. Sem aquele botão capacitível. Quer dizer, virtuagem. Não gosto de botar um virtuagem. Tá aí, ó. Deixa eu ver mais aqui. Vou só dizer. Vocês perdem a função da canetinha, né? Com certeza. Vou dar um toquezinho aqui. Pode ver que é uma ROM baseada na cena no G13. Tá aqui. Alguns aplicativos que eu baixei. Outros que vem na própria ROM. Esse é da Wave. Vem na própria ROM. Tá aqui que vocês sabem que é um aplicativo. E ter a propaganda, né? Mas eu não quis usar ele. Acabei colocando o Adobe Block. Que vocês estão vendo aí. Tá aqui. Aí eu acabei botando o Adobe. Num ampere. Dar um toquezinho aqui. Num ampere. Tá aí um ampere. Medindo aí como é que tá se saindo a bateria, né? Barrom. Isso é um vídeo que eu tô passando aí pra vocês. Pra ter uma coisinha a mais aí. Pra vocês brincar um pouquinho aí com seus aparelhos, né? Isso é muito bom. A gente tá brincando com o nosso aparelho. Ele dá essa possibilidade de a gente tá instalando o ROM. E olhando o que elas têm. E se a gente não se agradar, a gente desinstalar. E se agradar, a gente acaba ficando. No Google. Tá aqui eu configurei o Google, né? Tá aqui abrindo. Tem algumas coisas aqui que... Algumas notícias aqui. Vocês estão vendo. Referente ao... As páginas que eu visito na internet, né? Tá aqui. Eu vou fechar aqui. Eu quero mostrar pra vocês mais. Os demais que eu sempre mostro aí nas... Nas minhas ROMs, né? Eu instalo aqui. Tá aí. Vou fechar aqui. Deixa eu ver mais aqui. Que tem mais aqui. Tem esse botão aqui de... Que a gente pode fazer umas configurações aqui. Pessoal, eu peguei e ativei. Vocês podem ver que tem essa base verdezinha aqui. Que eu já ativei ele por aqui. Isso aí eu vou estar ativado. Não sei se vocês estão dando pra visualizar. Tem lá ativado. Você vai ativar aqui. Ele dá essa opção de vocês fazer... Essa janelinha aqui que tá aqui do lado, né? E vocês podem fazer esse tipo de configuração que bem vocês entenderem. Nessa janelinha você pode puxar aqui, ó. E tem as páginas que eu... Que eu acabei de abrir. Tá aqui. Vou voltar pra cá. Vou vir pra aqui. O Play Store tá funcionando bem legal. Tá aí. Vocês estão vendo aí, né? Tá aqui. Aqui tá chovendo muito. Aí a internet fica meio bugada. Meio devagar mesmo. No YouTube. Vou dar um toquezinho aqui no YouTube. Tá aqui algumas coisas. Algumas notificação. Abrei aqui. Tá aí. Algumas coisas aí. O pessoal comentando nos comentários que eu fiz, né? Que eu tô aí comprando uns aparelhos de celular novos. Algumas coisas aí pra chegar. Vou sair daqui, né? E que eu posso mostrar pra vocês. Os aplicativos nativos que eu instalei que estão aqui, pessoal. É que se fosse funcionando de boa, né? E outras coisas. A janelinha, como eu falei. Tá aqui. Você pode puxar aqui. Sai as pastas todinha que vocês visualizaram aqui. E vocês podem fechar ela. As pastas que foram abertas dessa forma aqui. Dá um toquezinho aqui. Vai abrir todos os aplicativos que... Tá instalado aí na ROM, né? Que é esses aplicativos aqui que eu coloquei. Não é? Eu trouxe esse aplicativo. Coloquei esse aplicativo aqui, ó. Que ele faz um tipo de revisão pra ver como é que a ROM tá se saindo. Em termos de se tem algum malware, né? Algum aplicativo. Ela tá vendo que tá não no verável. Quer dizer que tá... O aparelho tá tudo ok. Né? Isso eu vou fechar aqui. Porque já tá começando aqui os barulhos dos cachorros aqui. Latino. Que aqui é muito difícil pra gravar vídeo. Então é isso aí, pessoal. Um vídeo bem básico. Trouxe mais pra vocês testarem a ROM aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.